Uma tentativa de assalto terminou com um suspeito baleado e morto no bairro nobre de São Paulo. Como é que eles fazem? Eles ficam olhando as pessoas no restaurante. Aí eles veem que a pessoa tem o relógio de luxo. Aí o que eles fazem? Eles marcam um olheiro e já avisam o outro. Aí o olheiro avisa o outro e eles, na saída das pessoas, eles abordam o carro. Abordaram nesse caso aqui. Usavam uma mochila de entregador. Só que eles não acreditavam, não imaginavam que eram dois delegados. Aí você imagina o que é que aconteceu. Balança. Peritos da polícia civil coletam vestígios em uma motocicleta que acaba de ser usada para um assalto. As vítimas foram dois delegados e um deles reagiu e atirou. A gente estava descendo a avenida aqui, quando fomos surpreendidos aí para o indivíduo, anunciando o assalto com o uso de um revólver, uma arma de fogo. E a gente tem o treinamento para isso, treina dia a dia para isso. Dessa vez aí ele sofreu os ferimentos aí para acessar a agressão dele e morreu. A tentativa de assalto aconteceu nesta avenida de um bairro nobre de São Paulo. Os delegados haviam acabado de sair de um restaurante que fica a dois quarteirões aqui acima. E quando passavam exatamente por aqui, foram abordados pelo criminoso, que tinha como objetivo o relógio de luxo que um dos delegados levava no pulso. Não foi a primeira vez que o assaltante cometeu esse tipo de crime. Esse indivíduo já é conhecido, já está reconhecido em um assalto inclusive de um deputado estadual na frente de um restaurante no Itaim, já é conhecido da polícia. O criminoso, que havia coberto a placa da moto com uma fita isolante e usava uma mochila de entregador de comida, chegou a ser socorrido ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A gente orienta a vítimas que eventualmente forem propensas, as vítimas não reagirem de forma alguma e a gente tem que reagir. Mas aí no caso, os delegados, então acabaram reagindo a esse assalto. Pois é, esse que falou na reportagem, chama Arthur Dian, trabalha no DOPE, é um dos delegados formados pela SWAT, um dos melhores delegados operacionais. Já trabalhei com o Arthur Dian, deu muito azar o criminoso de pegar um dos policiais mais preparados que a polícia tem. Abraço, Arthur Dian, parabéns pela atuação, criminoso a menos.